Após 12 anos, Benjamin Netanyahu deixa o cargo de primeiro-ministro em Israel. Em seu lugar, entra Naftali Bennett. O problema é que alguns portais estão considerando Naftali como um parlamentar de direita ou até de ultra-direita. Só que eu vou acabar com as expectativas de vocês rapidinho. Um dos objetivos de Naftali Bennett é descriminalizar a maconha. Qual conservador é a favor de tal medida? Em seu discurso antes da eleição, ele elogiou a diversidade. Vale lembrar que Israel é o único país do mundo árabe onde há plena liberdade. O único lugar onde pode existir, por exemplo, a parada gay. Além disso, Naftali Bennett conseguiu unir esquerda, centro e direita contra Benjamin Netanyahu. Isso seria uma atitude de conservador? Acho que não. E o ápice é ser elogiado por Joe Biden. Convenhamos. Qual conservador quer ser elogiado por Joe Biden? Deus me livre. Todos esses fatos demonstram que Naftali Bennett é um perigo para a democracia israelense. E isso pode se refletir nas relações diplomáticas com o Brasil. Percebam que o próprio presidente Jair Bolsonaro não elogiou a eleição de Naftali. E os globalistas seguem no seu plano de derrubar a direita no mundo. Já tiraram Trump? Já tiraram Netanyahu? E a última barreira é Jair Bolsonaro. E a última barreira é Jair Bolsonaro.